Oi meus amores, tudo bem lindonas? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resenha de uma escovalizadora redonda da Mondial a Silver Red, é essa escova aqui que promete muito, então se você quiser saber tudo sobre essa escova é só continuar assistindo o vídeo, tá? Amores, antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal, vem fazer parte da nossa família clique aqui no botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se, clique aí, se inscreva no canal clica no sininho do lado também porque aí o YouTube vai te notificar sempre que eu postar vídeo novo aqui, tá bom? Então vamos lá para a resenha, já estou tirando ela da caixinha, eu paguei R$189 aqui na minha cidade, ela veio com o manualzinho assim e ela tem várias cores, tem a cor preta, vermelha, pink e um rosa bem clarinho, é o rose gold, aquela cor rose gold eu escolhi nessa cor vermelha para combinar com a minha chapinha, ela tem um ano de garantia, o que eu achei super legal Bom, meninas, primeiro de tudo, eu achei ela muito linda, maravilhosa, amei muito, o design dela é muito bom ela tem essa ponta fria aqui, que aí você pode colocar o dedo e girar, que você não vai esqueimar ela tem turmalina, que faz com que produza íons negativo, que vai trabalhar aí diminuindo o frizz do cabelo ela é da Mondial, é o primeiro aparelho que eu tenho dessa marca, tá? Ela é bivolt, ela tem três temperaturas, ó, três temperaturas ela faz um barulhinho mais ou menos, eu não achei muito alto, tem secador que é bem mais alto que ela eu achei ela grande, se for para usar um cabelo curto, eu não sei se vai ser viável utilizar ela porque ela é gordona, sabe? Grandona, um trambolhozão, achei um trambolhozão de grande comparando ela com a escovalizadora oval que eu tenho aqui em casa, eu posso mostrar para vocês que ela, a diferença é enorme essa daqui é do site Resitable Me, é um site importado, que vende aplique, aparelhos de cabelo mas gente, devido a pandemia, eles não estão entregando no Brasil, tá fechado lá então, quando acabar a pandemia, eles vão voltar a entregar sempre eu recebo essa pergunta lá no Instagram, se eles já estão entregando no Brasil por enquanto não então, ó, comparando ela com uma comum, ela é super gigante essa aqui, ela é oval, né? então, ela não facilita muito na hora de secar o cabelo ela seca, escova e modela também, eu posso dizer que sim mas, se você quer uma escova dessa para agilizar a secagem da franja, não vai rolar principalmente se for uma franja bem curtinha como essa porque ela é super grande, ela não dá para você modelar ela vai só secar a franja e você modela com a chapinha, que foi o que eu fiz é revestido por cerâmica, essa parte aqui é cromada, é um tipo de cerâmica que vai esquentar e vai fazer com que o cabelo seque mais rápido você vai pegar aqui para girar ela, ela não é giratória, você que gira ela no cabelo cerdas, cerdas mistas, me surpreendeu bastante as cerdas dela são mistas, você pode ver que tem cerdas menores aqui no meio e tem cerdas maiores com essa pontinha rosa gente, as cerdas dela é super macia e meio que molinha essas cerdas de dentro aqui, menores, é bem molinha ela dá uma pegada boa no cabelo, mas é bem molinha se você observar, as cerdas mistas dela não é em toda a escova essas cerdas menores, ela começa aqui e vem até aqui é só nas laterais, essa parte não tem a cerda mista eu achei leve, ela é super grandona, mas eu achei leve ela tem uma pegada bem gostosa, você pega aqui, dá para trabalhar tranquilo seletor de temperatura, como já falei, cabo cabo dela é giratório, que é muito legal um pouquinho ela dá uma enrolada, por quê? porque o cabo, gente, ele é nesse tamanho acredito que seja o quê? dois metros? acredito que seja dois metros eu achei super pequeno, tem que ser uns três metros principalmente para quem tem um cabelo comprido para facilitar, porque senão você vai girando mesmo ela com cabo giratório, ela ainda deu um trabalhozinho porque o cabo ficou esticado, tá? então ela tem as cerdas mistas só na lateral tá vendo? aqui não tem e aqui também não tem eu não sei se a da Britânia tem as cerdas mistas em toda a escova porque ela é bem similar à da Britânia, mas enfim então vamos para o passo a passo, né? eu vou estar com o cabelo molhado, totalmente molhado foi pós mechas californianas que eu fiz no meu cabelo então se você não viu esse vídeo, confere aí no canal e eu vou mostrar agora como eu sequei, como foi utilizar ela minha experiência aí ao vivo, tá? sim, amores, vamos lá usar a escova secadora eu já fiz o teste aqui lá no Instagram com vocês secando a franja mas eu percebi que ela dá muita maciez achei que dá um brilho legal minha franja tá em duas camadas tem essa camada maior e a de baixo é a camada menor que é a franjinha falsa, que é a que eu realmente estou usando então só por enquanto, como eu precisei secar a franja eu sequei logo tudo mas daqui a pouco eu arrumo aí, vocês vão ver ela certinha então agora eu vou secar o crescimento então eu vou fazer o seguinte vou dividir em duas mechas muito certo eu deixei só essa mecha nessa largura e ela alisou bem deixou bem macio bem selado tchau 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 ela seca bem deixa bem seco não resseca o fio o fio tá extremamente macio muito macio mesmo meninas, então é isso o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado resumo da ópera eu gostei muito dessa escova achei que ela agiliza muito a vida da gente eu recomendo ela foi R$189,00 mas o preço dela é R$200,00 e pouco então eu peguei numa promoção bem boa aqui na minha cidade e o que eu achei bem legal eu também adquiri ela pra tá facilitando quando for fazer retoque de progressiva porque quando é só retoque você só alisa os 3 cm da raiz então, nesse caso não precisa secador uma escova alisadora já vai facilitar essa secagem tá então por isso eu comprei ela também pra na hora de secar o cabelo facilitar, ser mais rápido hoje em dia tem tantas escovas dá pra você escolher a que você queira eu achei super prática super aprovada tá bom? então eu fico por aqui deixa eu só falar uma coisa é muito importante você ter o cuidado ao utilizar ela não utilizar e jogar ela assim porque o peso dela pode ir estragando as cerdas eu fiz dessa forma eu coloquei a caixa dela assim e encaixei ela aqui como tava seca, viu? pra ela não ficar com as cerdas pra baixo então é isso meninas eu fico por aqui não esquece de se inscrever no canal deixar um joinha no vídeo pra mim beijo grande tchau, tchau até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau 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 Tchau.